Fala aí galera, Vinny Boy do Gamesplayer falando, trazendo mais um vídeo de Golf Duty Mobile para vocês, e esses vídeos tem um pouquinho de montagem, se vocês gostaram deixa o like e se inscreva no canal, bora para o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Estou em frente. A U.A. Recon está em frente. Direito da Tronon. Estou em frente. Estou em frente. Estou perto. Fale mais. Estamos tomando a lead. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hostile Predator Missile inbound. We tied for the lead. We lost the lead. 3, 2, 1... We tied for the lead. We lost 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 the lead. We are tied for the lead. We've taken the lead. It's too close, fight harder Ramping online, we've taken the lead Time for the lead Reloading, cover me We've taken the lead Be advised, hostile hunter-killer drove inbound We're on the bottom, we're winning this one Conway for deployment They're hurting, keep fighting Be advised, hostile predator missile inbound Rearged, hostile stealth jumper inbound Rearged, hostile stealth jumper inbound Rearged, reloading Rearged, hostile stealth jumper inbound Rearged, hostile stealth jumper inbound Stile sentry gun spotted It's too close, fight harder We've taken the lead So, let's die Let's go And give me a good light Subtitling for my heart